Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Sou professora Roberta, vou dar início às nossas aulas de vídeo. Sejam todos bem-vindos, eu quero agradecer por você estar me recebendo aí na sua casa. E nós temos a possibilidade de continuar com o nosso conteúdo. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre aspectos naturais. A gente vai iniciar o capítulo 3. Então, começamos por clima. Então, eu vou dar as coordenadas para vocês conseguirem acompanhar a aula. A princípio, você vai observar o mapa, ok? Então, nós vamos acima, lá no mapa, ok? Ok? Temos aí clima, que é o tema desse nosso mapa. Nós sabemos que todo mapa tem que ter título e legenda. Então, nós vamos observar aqui acima que nós temos um paralelo, que é a linha do Equador. E abaixo, nós temos o trópico de Capricórnio. É importante observar que, através dos paralelos, nós conseguimos ter as zonas climáticas. Como nós estamos estudando geografia do Brasil, então, nós vamos observar que os estados que estão entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio são estados que estão na zona tropical. Por isso que o Brasil, ele é considerado um país tropical, de clima tropical, ok? E os estados que estão abaixo do trópico de Capricórnio, está na zona temperada. Voltando novamente entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. Zona tropical. Características das zonas tropicais. No caso, dessa zona aqui do Brasil. Duas estações bem definidas. Verão, quente e chuvoso. Inverno, frio e seco. Abaixo do trópico de Capricórnio, nós temos mais estados aqui, que estão na zona temperada, que é considerado quatro estações bem definidas. Outono, inverno, primavera e o verão. Se estão observando, nós temos o mapa, só que nós não temos os estados. Quando nós começamos o ano letivo, eu entreguei para vocês, no primeiro dia de aula, o mapa do Brasil com a divisão regional. Então, se você sentir um pouco de dificuldade, vocês vão lá no caderno, pega o mapa com a divisão regional para tê-lo como apoio. Então, vamos lá para a legenda, observando a legenda. Vocês observando a legenda aí, vocês vão observar que no Brasil nós temos seis subclimas. Primeiro aí de verde e clima equatorial. Se você observar lá no mapa, o clima equatorial está localizado na região norte, totalmente na região norte, porção da região norte, uma pequena porçãozinha aqui na região centro-oeste. Ok? Então, o clima equatorial é considerado um clima quente e úmido. Depois nós temos o clima semiárido, que está pintado de laranja. Clima semiárido, se a gente observar, está lá na região, na porção da região nordeste, que é um clima quente e seco. Clima tropical, né? Eu já falei para vocês que é o clima predominante do nosso país, está pegando a maior porção territorial aqui do nosso país. Tem duas estações bem definidas, né? Inverno, frio e seco. Verão, quente e chuvoso. Clima tropical litorâneo, no caso aqui da legenda, gente, nós temos o clima tropical litorâneo que está de vermelho. No livro de vocês, está clima tropical úmido. Pode usar das duas formas, tanto o clima tropical úmido como o clima tropical litorâneo. Não está errado. Então, o clima tropical litorâneo é toda essa porção vermelha que está no nosso litoral, pegando o oceano atlântico aqui, ó. E por isso que ele também é considerado úmido, devido à influência do oceano atlântico e um pouco que resta da nossa mata atlântica. Depois nós temos o clima tropical de altitude, que é um amarelinho mais claro. Clima tropical de altitude devido às grandes serras que nós temos aqui nessa região, que pega tanto um pouco acima do trópico de Capricórnio, como um pouco abaixo do trópico de Capricórnio. Tem a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, que são exemplos de serras que nós temos nessa região. Por isso que é considerado clima tropical de altitude. Nós temos as maiores altitudes, o conjunto de altitudes, nessa porção climática aqui. E por último, nós temos o clima subtropical. O clima subtropical, ele está totalmente localizado na zona temperada, que a região que mais contém esse clima é a região sul do nosso país, onde nós temos quatro estações bem definidas, que eu já falei para vocês, como é clima subtropical, está na zona temperada, tem as quatro estações bem definidas. Se você quiser utilizar o mapa do seu livro, o mapa do seu livro de clima, está lá na página 74, certo? Está aqui para vocês, na página 74. E aí vocês também têm algumas orientações. O que eu aconselho? Que você utilize o nosso material, o nosso livro, o material do Bernoulli, como material de apoio também para estudar. Vocês vão observar no decorrer dessa aula, que eu usei muitas imagens e pouco conteúdo, porque você consegue adquirir esse conteúdo no seu material. Agora nós temos aí os horários. Ok? Então vocês vão observar que, primeiramente, vocês vão lá embaixo do mapa da numeração, dois, três, quatro e cinco. Então o que acontece? O território brasileiro, ele está a oeste do planisfério. O que é o planisfério? O planisfério é o nosso mapa mundo, ok? Então por que tem esses números aqui? Dois, três, quatro. Na verdade, o correto é menos dois, menos três, menos quatro e menos cinco. Estou tendo habilidade ainda com o mouse e a caneta aqui, tá? Então vocês vão tendo um pouco de paciência aí com a professora. Então se vocês observarem, menos dois, por que menos dois? Porque o nosso ponto de zero grau longitudinal é o meridiano de Grenoes, onde vai ser zero grau. Então a partir do zero grau nós vamos ter 180 graus a leste e 180 graus a oeste. Sempre que irmos para a leste, a hora aumenta. Sempre que viemos para a oeste, a hora diminui. Por que eu estou falando que viemos para a oeste? Porque o Brasil está localizado a oeste no planisfério mundial, ok? Então por que esse menos dois aqui? Esse menos dois equivale a menos duas horas relacionado ao meridiano de Grenoes. Vai pegar aqui essa porção, ok? Continental, vai pegar a ilha de Fernandes de Noronha, como vocês podem ver aqui em cima. A ilha de Fernandes de Noronha. Depois nós temos o segundo fuso brasileiro, que está a menos três horas, relacionado ao meridiano de Grenoes. Que pega também o nosso estado de Goiás. Depois nós temos o terceiro fuso brasileiro, que está a menos quatro horas relacionado ao meridiano de Grenoes. Vou pegar aqui Mato Grosso como referência. E depois nós temos o nosso quarto fuso, que é menos cinco horas relacionado ao meridiano de Grenoes. Que eu vou pegar o estado do Acre. Como vocês sabem, foi um dos últimos estados a compor o nosso território brasileiro. Vou deixar esses menos aqui. Por quê? Porque o correto é menos dois, menos três, menos quatro e menos cinco. Quando eu me referir a essa parte inferior do nosso marco aqui, estou me referindo ao meridiano de Grenoes. E vocês podem observar que o Brasil tem quatro fuso. Agora nós vamos mais ao centro do marco. Vamos pegar aqui o estado de Goiás. Ok? Eu risquei aqui para vocês o estado de Goiás. Quando nós referimos ao fuso horário brasileiro, vocês podem observar que tem estados que estão a leste e tem estados que estão a oeste. Ok? Por exemplo, se a gente pegar Fernandes de Noronha. Fernandes de Noronha relacionado ao estado de Goiás está a leste. E aqui é leste. Aqui é... Deixa eu ver se eu consigo fazer um o aqui. Aqui é o oeste. Ok? Então, para leste a hora aumenta. Sinalzinho de mais aí. Para oeste a hora diminui. Isso aqui é o menos. O menos e o mais. Vamos ver se eu consigo deixar melhor isso aqui para vocês. Tá difícil. Mas, ok? Então, para leste a hora aumenta. Para oeste a hora diminui. Então, vocês podem observar que em Fernandes de Noronha relacionado a Goiás está a leste. Porém, se você observar Goiás relacionado ao Mato Grosso, também está a leste. Certo, gente? Então, o que nós vamos ter que observar? O ponto de origem quando tiver uma questão relacionada a fuso horário. Tá? O ponto de partida até o seu ponto de chegada. Então, eu vou dar um exemplo. Goiás, né? Nós estamos aqui em Goiás. Agora, exatamente 14 horas. Lembrando que quando nós falamos de fuso horário, nós temos que ter um zelo, um cuidado de falar o horário certo. Então, duas horas da tarde, na verdade, são 14 horas. Então, agora são 14 horas que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Esse vídeo eu amo. 14 horas. São 14 horas em Goiás. Fernando de Noronha, como está a leste, uma hora a mais, vai ser 15 horas. E o Mato Grosso, que tem uma hora a menos, vai ser 13 horas. Certo? Agora, se eu perguntar para vocês o seguinte. Vamos supor que nós estamos aqui no estado do Acre. Tá? Então, eu vou utilizar o outro horário. Não vai ser o mesmo horário. Porque se eu for utilizar aqui 14, então, esse aqui vai ser 14, vai ser 13 horas, 12 horas. Certo? Então, vamos supor que o Acre são 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Lembrando que o Acre tem menos horas relacionadas ao nosso terceiro fuso no território nacional. Então, se são 9 horas aqui, logicamente, será 10 horas e assim por diante. Ok? Se você sentir dúvida, não conseguir entender totalmente o conteúdo, quando nós voltarmos para as nossas aulas regulares, eu posso estar tirando dúvidas sobre o fuso horário. Mas, como vocês sabem, nós tivemos esse conteúdo no sexto ano. Mas, às vezes, você fica com dúvida, teve alunos que entraram na escola esse ano, de repente, precisa de uma ajuda. Então, quando eu voltar, eu estou à sua disposição. Mas, eu acredito que deu para vocês entenderem. Tem que entender que esses números que estão aqui, tá? Na base do nosso mapa, referem-se ao meridiano de Grêmios. E por que que é negativo? Porque o território brasileiro está localizado ao oeste e, para oeste, a hora diminui e, para o leste, a hora aumenta. Agora, quando se trata de território brasileiro, nós temos tanto estados a leste como estados a oeste. Vai depender do ponto de partida até o ponto de chegada. Pessoal, agora nós vamos falar da formação geológica. Então, vocês vão observar lá no título. Prestem atenção, ele está escrito de vermelho. Formação geológica. Extremamente estudarmos formação geológica do Brasil. Por quê? Porque, quando nós estudamos formação geológica do Brasil, nós estamos estudando toda a porção continental da parte de relevo, a parte de rochas, composição de minérios que nós temos no nosso país e assim por diante. Então, nós vamos observar aqui, a subesquerda está escrito Kratos, ok? É o primeiro esquema. Kratos também pode ser chamado de escudos. Agora, vou utilizar a caneta azul. Então, Kratos pode ser também chamado de escudos. Que tipo de rochas que nós encontramos nos escudos cristalinos ou nos Kratos? Rochas metamórficas e rochas magmáticas. E juntamente, nós temos nos escudos, minérios de extrema importância para a economia nacional. Nós temos o ferro, por exemplo, que é um dos principais produtos exportados do Brasil. Lembrando, exportação, lembra? Exportação, saída, saída de produtos, a batita e o manganês. E os nossos produtores? São vários, mas eu dei exemplo aqui de dois produtores de minério encontrados nos escudos ou nos Kratos no Brasil, que é o quadrilátero perífero e a Serra dos Carajás. Agora, nós vamos para o meio do nosso esquema. Então, nós temos aqui bacias sedimentares, certo? Faz parte da geologia do nosso país. As bacias sedimentais principais que nós temos no nosso país, a bacia amazônica e a bacia do Parnaíba, que ela pode ser chamada do meio norte. Rochas encontradas? Rochas sedimentares. E minerais? Carvão mineral, petróleo, urânio e outros. Também de extrema importância. Por exemplo, petróleo. Nós sabemos que o Brasil é grande explorador de petróleo. Carvão mineral, a região sul, os maiores produtores de carvão mineral do nosso país. E urânio, também encontrado nas bacias sedimentares. Olha que interessante. Além de termos as rochas sedimentares e esses minérios aqui de importância para a nossa economia nacional, também os aquíferos. Vou dar o exemplo do aquífero Guarani, porque é extremamente importante para o nosso território nacional. Também está relacionado às bacias sedimentares. Certo, turma? Então, às vezes você acha assim, é complicado. Não é complicado, não. É muito fácil. Porque, na verdade, uma coisa está ligada e conectada com a outra. E, por último, dobramentos modernos. Quando nós falamos de território brasileiro, praticamente nós deixamos de lado dobramentos modernos. Mas por que nós deixamos de lado dobramentos modernos? Porque o nosso país é um território que nós não temos dobramentos modernos. É onde nós lembramos dos agentes internos. Agentes internos, orogênese, agentes externos e pirogenéticos. Então, os agentes internos que estão dentro da nossa crosta terrestre são as nossas placas tectônicas. A partir do momento que essas placas se movimentam e ocorre o choque da placa tectônica, o erguimento de uma placa tectônica, há mudança na nossa geologia ou no nosso relevo, podemos dizer assim também. E quando nós falamos de dobramentos modernos, estamos falando de montanhas. Então, no Brasil, nós não temos montanhas. Mas, professor, eu vi no programa, eu vi na revista, eu vi no jornal, que no Brasil nós temos montanhas. É incoerente, gente. Nós não temos montanhas no Brasil. Então, quando você estiver fazendo uma prova, uma avaliação, ou quando você estiver lá na frente fazendo seu vestibular, a placa do Brasil tem montanha, a não ser que até lá aconteceu algum movimento onde houve uma mudança no nosso relevo. Aí, sim, vai estar correndo. Mas, nesse momento que eu estou falando para vocês, nós não temos montanhas no nosso país. E quem é responsável para essa formação de montanhas? A movimentação dessas placas tectônicas. E aí, olhando um pouquinho mais abaixo aqui, falando dos dobramentos modernos, observa, formação de montanhas. Formação de montanhas, aí vem cordilheiras. Nós temos, na América do Sul, a cordilheira dos Andes como exemplo. E o que é cordilheira? Nada mais é do que o conjunto de montanhas. É formato por dobramentos modernos. Roberta, mas é menos importante estudar dobramentos modernos? Não, é importante você entender que no nosso território, a gente está isento desses dobramentos modernos. E isso facilita que não termos dobramentos modernos, nós somos riquíssimos em recursos. Como eu já falei para vocês aqui, vou voltar um pouquinho aqui nos crátulos, nos escuros. Nós temos ferro, bauxita, manganês, petróleo, urânio. Então, são vários minérios. Acaba sendo matéria-prima para a indústria. Certo, turma? E aqui nós temos o mapa do relevo. Meu Deus, né? Quanto número? E de repente, como é que eu vou interpretar esse mapa? Eu tenho um título? Tá? Por que eu escolhi Jurandir Rossi? Jurandir Rossi, ele é o autor mais atualizado relacionado a características de relevo no nosso território nacional. Se você observar no seu livro, o livro de vocês, tá? Eu estou dando uma olhada aqui no livro de vocês. Vocês vão ter três exemplos de mapas. Lá na página 81, tem o Arrubo de Azevedo, que classifica o relevo como só planal que planice. Depois, o Aze sabe também que é de grande importância, tá? Que eu valorizo muito. Ele vai falar a classificação dos planaltos e das planícies. Ok? E por último, nós temos a classificação do Jurandir Rossi, que é a mais completa. Por quê? Se você observar no primeiro mapa, lá na sua página 81, você só tem planalto e planície, que é do Arrubo de Azevedo. Se você observar o segundo mapa, que é do Arrubo de Azevedo, você vai ter só as planícies e os planaltos. E o Jurandir, tá? Esse autor aí, nós vamos ter as três classificações, planalto, planície e depressões. Certo? Então, vamos voltar na legenda agora. Vamos lá na legenda. A primeira classificação do relevo que nós temos na legenda aí, são as depressões. Lembrando, gente, nós temos dois tipos de depressões. Depressões relativa e depressão absoluta. No caso do nosso território, nós só temos depressão relativa. O que seria depressão absoluta? Abaixo do nível do mar. Então, nós não temos depressões abaixo do nível do mar. Segundo, nós temos as planícies. E terceiro, nós temos os planaltos. Vocês viram que na legenda nós não temos montanhas? Então, se nós não temos montanhas, nós não temos abramentes modernos. Roberta, mas eu tenho que saber, né? É classificar como é que eu vou fazer para estudar. Por isso que você tem uma legenda. No caso, aqui nós temos a opção de ter cores para você identificar. Você vai observar. Agora, nós vamos lá para o mapa. Observe o mapa, por gentileza. Nós vamos pegar as depressões. Se você pegar as depressões, elas... Por isso também que é importante saber a localização geográfica brasileira, ok? Se precisar, utiliza o seu mapa de apoio do caderno. Se vocês observarem as depressões, elas são classificadas mais ao norte do nosso território. Isso não quer dizer que não tenha depressão no restante do nosso território. Tem na região sudeste, tem na região sul, na região nordeste. Depois, nós temos as planícies. Observam lá na região norte. Está vendo essa planície aqui? É a planície da bacia do rio Amazonas. Vem que a bacia do rio Amazonas é uma bacia de planície, ou seja, uma bacia navegável. Certo, gente? E vocês observam também que as planícies do nosso território estão mais nas bordas do mapa. Ou seja, mais ao litoral, mais aos extremos, dentro dos territórios. E, por último, os planaltos. Planaltos nós temos bastante. Bastante na porção central, é por isso que às vezes a gente viaja ou conhece alguém. Onde você mora? Moro lá? Moro em Formosa. Moro em Planaltina de Goiás, né? E aí, na verdade, o que acontece? Ah, você mora perto de Goiânia? Não, a gente mora do lado de Brasília. Ah, você mora no Planalto Central. Por que Planalto Central? Porque é a característica da formação do relevo aqui onde nós moramos. E nós estamos no centro do nosso país. Então, nós temos aí as instruções. Depois que a gente foi ao mapa e fomos à legenda, vamos à primeira classificação de Planalto que está escrito aí. Aí tem o nome dos Planalto. Roberta, eu vou saber isso de cor? Não, gente. É só para você identificar. Provavelmente, se vier em algum concurso, alguma prova de vestibular, virar essa classificação. Certo? Então, assim, é interessante que vocês tenham uma noção como é classificado o relevo nacional. Onde que estão mais localizados os tipos de relevo. Então, vocês, por exemplo, planície, planície, vocês já estão observando que é mais nos extremos dos territórios. Ou no litoral, né? Quando eu falo extremo, eu não estou falando extremo norte, extremo sul. Estou falando nas bordas dos territórios. Tirando a bacia do rio Amazonas, que está lá no norte. Quando você vem para as planícies, ou desculpa, para as planícies, né? Quando você vem para os planaltos, os planaltos já é uma formação de relevo mais, realmente, dentro do nosso continente. E as depressões também estão localizadas mais ao norte. Pega um pouco aí do Mato Grosso. Pega também o estado de Tocantins. Então, vocês vão observar que é de suma importância. E lembrando, vocês vão ver aí, planaltos, lembrando que orogênios são agentes internos e epirogênios agentes externos. Ok? E é isso que eu tenho para passar para vocês. Atividades, pessoal. Atividades, vocês já estão acostumados a realizar as atividades comigo na sala de aula e as tarefas de casa. Então, hoje nós não teremos um mapa mental. Então, você simplesmente vai realizar as atividades no seu caderno, respondendo o seu caderno. Ok? E nós temos uma novidade para nossas aulas, que é o Gregório. Fala oi para o Gregório aí. Oi. Quem é o Gregório? O Gregório é um dos alunos que está me acompanhando aqui nessa quarentena. Ok? Então, o Gregório vai ser o nosso mascote das nossas aulas. Ele está dando bom dia ou boa tarde aí para vocês. E por que eu escolhi o Gregório como mascote? Quando nós voltarmos para as nossas aulas regulares, eu vou levar o Gregório para as nossas aulas. Porque cada aula que eu gravar para vocês, eu vou dar para características do Gregório. E você vai anotar essa característica. E depois que você anotar essa característica, você vai construir quem é o Gregório. Quem você acha que é o Gregório? Ou se você se identifica com o Gregório. Então, vou passar para vocês agora a primeira característica do Gregório. O Gregório, ele falou para mim que ele é um menino bastante comunicativo. Ele se relaciona bem com os colegas, se relaciona bem com os professores. Mas, inclusive, ele me falou que ele se relaciona até bem com outros colegas de outras salas. Só que tem momentos que o Gregório, ele se sente isolado. E aí? Eu estou aqui pensando e de repente você vai conseguir me ajudar. Por que será que o Gregório, às vezes, ele se sente isolado? Vocês conseguem me ajudar? E aqui acima nós temos uma frase, que está acima aqui, que vai ser a frase das nossas aulas. Diz o seguinte, todo projeto tem que ser bem executado. Ok? Todo projeto tem que ser bem executado. Então, esse projeto, pessoal, não acontece se só eu der as aulas. Eu preciso de você que está aí do outro lado da tela, está prestando atenção. Tenho certeza que acompanhando as aulas com muito amor. E eu preciso que você faça a sua parte, que você consiga fazer seus exercícios. Então, eu quero imensamente agradecer e dizer que eu estou muito feliz com essa nova ferramenta pedagógica. Estou crescendo muito e estou aprendendo bastante. E eu tenho certeza que a cada dia eu vou tentar estar melhor. Quero mandar um abraço para os pais que estão em casa. Agradecer porque de repente vocês estão acompanhando essa aula. E a vocês, meus alunos. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui realizando esse projeto. Um forte abraço, um beijo. Fique com Deus. E espero que logo podemos estarmos juntos diretamente. Porque aqui também nós estamos juntos. Vocês conseguem me ver aí do outro lado da tela. Um beijo grande. E aí E aí E aí